A parte mais difícil foi a parte do saco e da rola Depois que molhou o saco e a rola Aí pessoal, mais um vídeo Hoje a gente tá aqui na praia de Krab São oito e pouco da manhã Eu vou nesse café Amazon trabalhar até umas dez e pouco E depois eu vou... Num passeio, acho que é numa cachoeira Vou filmar pra vocês aí Quando estamos aqui, vamos pedir um cafezinho Pra tomar um cafezinho enquanto trabalha, né? Que é bom Olha aqui onde a gente tá Mesmo lugar lá do outro vídeo E só preciso disso aqui pra trabalhar, ó Alguns acessóriosinhos, mouse, cabo Computador, um cafezinho Celular também, né? E é isso Fazer dinheiro Viajar e passear A gente parou aqui no 7-11 A nega vai comer um misto com a banana E eu tô tomando um Yakuti De 400ml Yakuti A gente vai pra um passeio bem legal agora Ah, uma curiosidade é que aqui você pode entrar nos lugares sem camisa Tipo, pelo menos até hoje nunca reclamaram, né? Sempre entrei, tanto aqui quanto em Puke Nunca tive problema Tipo, só o pessoal daqui, os tailandeses Eu acho que são acostumados a entrar nessa água Essa tiazinha aqui tá de boa Pessoal, essa aqui tá quente, mas dá pra entrar Mas tá bastante quente A outra tava mais quente do que essa Olha, ó Nossa Essa é bem quente Isso aqui é tipo você ligar O chuveiro da sua casa na água mais quente possível E entrar na água Mas essa aqui eu consegui entrar Aquela piscina lá, aquilo não deu Pelo que eu sei A água aqui dessas cachoeiras é tão quente assim Por conta dos rupões que esquenta a água Não sei como Mas tem algumas águas aqui que é muito quente Ao ponto de não conseguir entrar E essa daqui é a cachoeira mais assim Tranquila se vai entrar, entendeu? Porque as outras realmente A maioria das pessoas não conseguiriam entrar Bora, bora Tô doido pra sair Aqui realmente tem gente que não consegue entrar Esse casal aí, eles estão aí um tempão E não entraram ainda Ó Ó a velha Sentiu a água quente Acho que ela não vai entrar não Você acabou de assistir um corte do meu canal principal Caso você queira ver o vídeo completo Tem um link aí na descrição E acompanha a minha volta ao mundo Tchau 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 Tchau